Olá, estou aqui de novo com vocês para falar um bate-papo sobre o livro Consciência, né? E o último vídeo nosso, eu estava falando sobre perda e suspensão da mediunidade, até contei, no meu caso, de hiperatividade cerebral. E aqui, neste capítulo que eu estou lendo, que eu estou comentando com vocês, o capítulo 20, se não me engano, é isto mesmo, o Espírito José F. Kleber fala sobre essa perda e suspensão da mediunidade a partir da situação do médium, né? Que a gente julga que ele perdeu a mediunidade, quando, na verdade, ocorrem situações, tanto físicas quanto psicológicas, emocionais, em que há uma redução no ritmo da mediunidade. E outras que são necessárias mesmo para que a pessoa possa ter um tempo, que eu comentei isso, para se refazer, para estudar. Mas existe um outro fator aqui que o José F. indica que isso é essencial. Ele fala que este fator a qual eu vou me referir, ele é muito comum nos dias de hoje, nessa correria no dia de hoje. E se nós não formos firmes e, às vezes, até radicais quanto ao trabalho, a gente se perde, que é a questão da disciplina. José F. fala que a indisciplina do médium, em relação ao trabalho mediúnico, pode causar suspensão por iniciativa dos benfeitores. Porque, às vezes, por exemplo, você tem um compromisso de psicografar todo dia de manhã. Vamos supor, no meu caso, eu gosto de, sempre pela manhã, ficar à disposição, que é o horário que eu mais produzo. Intelectualmente, disposição orgânica e tudo. Se você marcar para mim, começar um trabalho 4 da manhã, está ótimo para mim. 6 horas está ótimo, mas não marque nada às 4 da tarde, 5 da tarde, porque o meu corpo não responde tanto com tanta energia. Mas a disciplina significa você fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo não estando com vontade de fazer. Ah, está chovendo, está um clima frio demais, aí como é que eu vou levantar cedo para psicografar? Isso se o seu horário for cedo. Como que eu vou fazer isso? Desculpa, eu posso até não querer, mas eu vou fazer, porque está marcado com os benfeitores. Se você tem um horário previamente marcado, se você tem um horário já acordado com eles, e você não cumpre uma vez, duas vezes, três vezes, o que eles vão fazer lá? Eles se afastam até deixar você readquirir o hábito, né, da disciplina, o que levou Emmanuel a citar para o Chico que as coisas necessárias, principais para a mediunidade eram disciplina, disciplina e disciplina. E o médium indisciplinado, ele não tem condições de levar avante um trabalho produtivo. Não existe isso. Então, você tem hora marcada com os espíritos, hora marcada com o trabalho mediúnico, dia marcado, a gente tem este compromisso, né? A mediunidade é uma coisa santa, e nós temos que vivê-la de maneira santa também, né? Existe um outro fator que o espírito de Josef Gleber, ele atenta muito, que é algo que pode levar mesmo, e isso pode levar o espírito orientador evolutivo da pessoa a temporariamente se afastar observando o seu pupilo de longe, que é o mau uso da faculdade mediúnica, sob o ponto de vista ético, ou da cósmica, ética cósmica e evangélica, né? O médium abusa da posição dele como médium, abusa da sua situação como médium. E aí nós temos casos lamentáveis de médiums que escrevem pedindo, escrevem para as pessoas pedindo contribuições para pagar contas, contas de luz, de água, colégio de filhos. Olha, isso não existe, isso é um abuso, né? Pela atividade mediúnica em si, o médium, ele é igual a qualquer ser humano, ele precisa trabalhar, ter o seu sustento através do seu suor, pode cobrar barato, cobrar caro pelo seu trabalho profissional, esse é um problema dele, que ele que tem que pôr preço no trabalho profissional dele, que é outra questão, né? Que tem a ver com a resposta social ao trabalho do médium. Muita gente vira para mim e fala assim, ah, Robson, sua consulta como terapeuta é muito cara. Eu falo assim, ótimo, eu te dou o nome de 10 terapeutas que cobram a metade do que eu. Ah, mas por que você cobra caro assim? Você não pode cobrar, você não pode gerir sobre o meu salário. Eu não dou interferência no seu salário. Posso falar que você ganha demais? Que você tem que dispensar para o seu patrão falar, ah, olha, eu não quero 50% para ficar para você, porque você está me pagando demais. Não, cada um sabe o que vale. Enquanto a questão profissional, você não pode gerir, mas aí eu vou colocar preço. Sobre a atividade mediúnica, eu vou exercer uma psicografia e cobro tanto para a pessoa, e aí eu uso a minha situação de médium, então isso aí é contra a ética cósmica do evangelho. Então isso leva mesmo os espíritos, os benfeitores, eles vão insistindo com o médium, dando uma série de apelos, digamos assim, o médium não ouvindo, eles afastam e entram outros espíritos no lugar, usando o mesmo nome do espírito mentor, porém de uma natureza inferior, de um trabalho totalmente diferente. E só com o tempo que as pessoas que estão próximas vão percebendo que o espírito original, o mentor dele, que é o real, já tinha se afastado há muito tempo, e outro assumiu com outro nome, com os espíritos inferiores, para continuar usufruindo do fator mediúnico do médium e enganando. Então isso é um fator que causa mesmo afastamento. Bom, são vários itens aqui. Consumo de drogas, uso de drogas, gente, é incompatível com exercício mediúnico. Uma pessoa até me ligou, eu posso ir na balada, eu posso fazer? Pode, tranquilo. Ah, mas eu fui no centro e falaram que eu tenho que parar de usar droga, porque eu uso essas drogas mais leves. Não tem droga mais leve no fator mediúnico. Você pode ir na balada, você pode dançar e tudo, mas você não precisa usar drogas. Para que vai usar drogas? O uso da droga sempre, 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 vem acompanhado de fator obsessivo. Sempre. Nós desconhecemos qualquer caso que não esteja ligado à obsessão. Então é incompatível o uso de qualquer droga, dessas drogas ilícitas, né? Estou falando de ilícitas porque tem, por exemplo, alguns medicamentos que são drogas, controlados, necessários para determinado tipo de problema mental, psíquico, emocional, e que, vezes, o outro médium, sob orientação médica, ele precisa temporariamente utilizar-se daquilo. Estou falando das drogas, a pessoa que usa maconha, cocaína, heroína, crack, qualquer outra coisa dessa natureza, ora, o médium tem que ter bom senso. Mesmo no consumo de álcool, o médium tem que ter bom senso. É notório que o Evangelho até indica, né? Paulo, lá para Timóteo, fala com ele que ele pode tomar vinho, que deveria tomar até todos os dias nas refeições, devido a problemas de saúde. Eu fui curado de um problema de saúde, logo que eu terminei o tratamento de câncer, porque eu terminei a quimioterapia, e meu médico me procurou e falou assim, olha, tem uma uva tal, que se faz um vinho desta uva, se você utilizar esse vinho em todas as refeições, no mínimo, por seis meses, esse problema seu, eu garanto, determinado problema de saúde acaba. E com três meses eu fiz o uso, realmente acabou. E foi aí que eu comecei a tomar vinho com regularidade. A regularidade minha é uma vez na semana uma taça. Então, até que se eu tomar sozinho uma garrafa, ele vai perder o vinho porque eu tomo uma taça. Uma taça que eu falo com uma quantidade dessas, assim, dois dedos e meio de vinho, né? Não uma taça cheia, que eu não dou conta. Então, mas a pessoa tem que ter bom senso. Por exemplo, eu não tomo vinho, mesmo sabendo que eu tenho resistência a esta uva específica, eu não tomo vinho fora de casa, dificilmente. Eu tomo na minha casa, porque eu não gosto, de forma alguma, de parecer uma pessoa indiscreta com outra e tudo. Jesus transformou água em vinho. Então, a questão da bebida passa mais pelo bom senso da pessoa. Pelo bom senso em estabelecer limites. Olha, em termos de bebida, né? E em termos de sexo e de dinheiro, vale a mesma resposta para a seguinte pergunta. Quem é dono de quem? Então, para bebida, para sexo e dinheiro. Quem é dono de quem? Vai depender disso. Agora, é lógico que você não vê nenhum espírito superior manifestando em médiuns que fazem uso de drogas. Você vê médiuns que estão fingindo estar sob a tutela de espírito superior e continuar usando drogas. Precisamos pensar, né? Fatores de natureza externa também. Tem vários, né? Então, por exemplo, incompatibilidade do ambiente que o médium está com o psiquismo dele. são fatores externos, né? Que dificultam a mensagem vir, que dificultam que... Por exemplo, eu tive uma situação dessa que diminuiu o ritmo das mensagens que vinham através de mim. Não vinha com a frequência e intensidade. Eu admiti, eu nunca fui de morar acompanhado. E aí, certa vez, uma pessoa foi lá para casa para ficar três meses e resolveu ficar um ano. E eu fui enrolando, assim, sem jeito de falar, de dar um basta na pessoa. Ela foi mudando, então, a vibração da minha casa. Chegou um momento, no terceiro mês, eu já não conseguia psicografar em casa. Eu sentava no mesmo dia, no mesmo horário, tudo certinho, igual assim. Eu falei, gente, não vinha nada. Passava uma hora, uma hora e meia, a mão não movimentava. Eu falei assim, eu vou fazer, depois de um mês de tentativa, que eu falei assim, o que está havendo? Sinto que eu não mudei meu comportamento, nem meus hábitos. E eu não queria pensar que a presença da pessoa na minha casa, mesmo dormindo em outro quarto, mudou todo o clima psíquico, mental, emocional. Ainda mais que a pessoa tinha vez ou outra crises emocionais intensas. E isso, só mais tarde eu descobri isso. E aí, depois de um mês, eu tentei uma coisa, eu falei assim, eu cheguei lá para a editora. Então, conversei com o meu editor, falei assim, eu posso chegar aqui todo dia, às oito da manhã, para me psicografar, um pouco mais cedo, até, ele sempre fica à vontade. Eu cheguei no primeiro dia que eu estava na editora, escreveu, 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 eu fui assim, de umas sete e meia da manhã até meio dia, psicografando, o Anjo Linás se escrevendo. Aí eu falei assim, no outro dia eu fiquei em casa, nada, no outro dia em casa, nada, depois fui, três dias depois, para a editora de novo, escreveu, 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 escreveu. Falei, poxa, incompatibilidade de vibrações. O ambiente na minha casa não estava mais propício a isso, porque a presença de alguém conseguiu desequilibrar de tal maneira o ambiente que eu não conseguia, de forma alguma, me entregar o exercício da mediunidade. E aí eu falei assim, não, para não parar, eu comecei a fazer a psicografia fora, até que a situação foi resolvida com ânimo, um pouco, um ano, dois meses. Bom, tem várias coisas, influência obsessiva, simples, complexa, se o médio está nesse período, a produtividade diminui ou sai de maneira truncada. Então, a gente precisa, sobretudo, estar aberto a que alguém possa ter acesso a nós, para nos chamar a atenção, nos chamar a realidade, nos ajudar. Esses dias, mas eu falei no ar, aqui fazendo uma live com o meu editor, se alguma coisa ocorrer, por que a gente está junto o tempo inteiro no nosso trabalho? Você, um chama a atenção, o outro. Você, não tem esse negócio de ser infalível, não existe médio infalível, não existe isso. Nem Chico Xavier foi, apesar do esforço dos seguidores quererem dizer isto, mas nem Chico era. Eu falei assim, qualquer coisa, um ajuda o outro, olha, está demais aqui, vão observar isso, você também, vamos observar. E um vai ajustando, ajudando o outro. Temos que ficar atentos, portanto, das possibilidades de influenciação da nossa mediunidade, através de fatores internos e fatores externos. E nada melhor, voltando ao vídeo, que eu falei, da necessidade de nós nos debruçarmos para estudar, estudar, e estudar sempre. Isto vai nos libertar dessas amarras que muitas vezes impedem que flua a mediunidade, o exercício mediúnico, o nosso ministério mediúnico. Um grande abraço para vocês e estudem o livro Consciência do Espírito Josef Gleber, através da minha mediunidade, editado pela Casa dos Espíritos. Um grande beijo.